Professora Carla, em que ano o Brasil vai ter a sua carne de laboratório? Ah, muito antes do que se imagina. Vegflix, começando! Olá pessoal, tudo bom? Mais um vídeo aqui no Vegflix começando e hoje vocês já viram pela chamada que está especialíssima. Eu estou com a Marina e com a Carla aqui, elas vão falar mais sobre o trabalho delas, mas antes, compartilhem, curtam, se inscrevam no canal, vocês sabem que aqui tem muita informação e já que a gente está falando de informação, hoje eu vou tentar falar pouco, porque essas duas têm informações que vocês não vão acreditar, esperem aí, não saiam que vocês vão ver. Vou começar por quem eu já tinha chamado lá logo na entrada. Professora Carla, eu te interrompi, mas complete, o que é muito antes do que o pessoal que está assistindo imagina? Então, na verdade é difícil fazer uma previsão muito clara, porque quando a carne celular será produzida no Brasil, depende das decisões que nós tomarmos agora. O que eu espero, se dependesse de mim, é que muito em breve nós teríamos carne celular brasileira competindo aí, não só no mercado interno, como no mercado internacional também, uma vez que o Brasil é um grande exportador de carne, para os animais seria muito bom se parte dessa carne viesse dos outros. Parte e toda depois, né? Com certeza. Bom, você talvez não esteja entendendo com quem eu estou conversando, né? A gente nem falou direito. Marina, explica direito o que é esse projeto e por que eu vim aqui conversar com vocês duas. Nossa, é tanto assunto. Vamos lá. O que seria o nosso projeto? Bom, a gente é da equipe do Laboratório de Bem-Estar Animal, então a professora Carla é orientadora de todos nós e coordenadora do Laboratório de Bem-Estar Animal aqui da UFPR. E a gente trabalha com uma nova linha de pesquisa, chamada linha de carne celular, ou então como outras pessoas conhecem, carne artificial, carne produzida no laboratório, carne sintética. Então, essa nova linha de pesquisa a gente está começando a estudar o que seria essa carne e como trazê-la até o Brasil. Eu acho que isso resume um pouco. Como fazê-la aqui no Brasil, né? Exato, exato. E aqui é o primeiro centro que começa a estudar, a realizar esse tipo de pesquisa, aqui no Brasil? É, na verdade, assim, a gente tem algumas iniciativas, mas a nossa intenção é realmente implementar um laboratório, realmente produzindo carne celular aqui no setor de ciências agrárias da UFPR, com a intenção de pesquisa para favorecimento das indústrias que queiram entrar nesse mercado, com a intenção de ensino também, porque nós precisamos de veterinários, de zootecnistas, que trabalhem, que compreendam esse sistema produtivo e se sintam também participantes dessa nova cadeia da carne, porque é um desenvolvimento que a gente percebe que no mundo, pelo menos nos países desenvolvidos, ele é real, e o Brasil está um pouco adormecido, então realmente... Tem uma resistência? Tem uma resistência ainda? No mundo inteiro tem, com certeza, porque é uma inovação que a gente chama de inovação disruptiva, né? Porque ela rompe um padrão produtivo e substitui por algo muito diferente. Então isso é natural do ser humano, né? Ter resistência ao que é novo, ainda mais quando a gente fala em sistemas produtivos que empregam muitas pessoas, que têm um poder econômico, um poder político tão relevante como é a questão da indústria da carne no Brasil. Então a nossa ideia, assim, que seja sempre permitido se pensar que é a migração de um sistema, que é uma migração que não causa sofrimento animal, aliás, esse é o nosso contato com essa área, porque o Laboratório de Bem-Estar Animal tem como missão trabalhar com pesquisa que detecte sofrimento animal e busque soluções. Isso todos nós sabemos que não é tão simples, né? Nós temos mais de 15 anos de pesquisas com o sofrimento pelo qual os animais de produção passam. A gente tem pesquisa, extensão nessa área e a gente vê que os avanços são mínimos do ponto de vista dos animais. São avanços mais que a gente se sente, que o mercado se sente mais, e lá estamos conseguindo, mas para o animal realmente, a gente já falou algumas vezes sobre isso, né, professor? Como você falou agora, ele não atende aquilo que realmente uma carne de laboratório vai vir trazer. Bom, você dissociar a produção de carne da matança, não só a matança, de uma qualidade de vida ruim que é característica de sistemas intensivos de produção, é tudo de bom, tudo de bom. Quem está preocupado com o animal, provavelmente vai ter facilidade de reconhecer quão benéfico isso é, porque na verdade essa carne não é para quem é vegano, vegetariano, que já não está participando disso. Essa carne é para quem quer comer carne, então que exista uma opção que esteja desacoplada do sofrimento animal. Que o animal fique de fora desse processo. E aí eu vou fazer uma pergunta técnica em relação ao alimento carne, aí chamando, vai ter gente falando, não, carne não é alimento, vocês entenderam, né? A pessoa que pegar a carne, tipo, ela consegue identificar, não só olho nu, mas ele avaliar, quando tiver um processo, já claro, a gente está iniciando, mas quando tiver um processo já realizado e tudo, e você ter a carne desenvolvida e tal, ele vai conseguir pegar um microscópio, por exemplo, e falar, ah, esse é de laboratório e esse não? Acho que depende do nível, no microscópio provavelmente sim, por causa de estrutura tessidual, e agora você está falando de um bife, se você estiver falando de uma carne moída, já vai ser muito mais difícil. Uma carne moída, por exemplo, mas talvez seja estrutura... Se você estiver falando de sabor, então impossível, porque nem os plant-based hoje, as pessoas conseguem mais diferenciar. É verdade. Então, e eu acho que isso é muito mais importante até do que a diferenciação em laboratório, porque assim, as pessoas, em geral, isso a gente vê estudando diferentes condições de criação dos animais, e falando do valor de uma carne onde não tenha tanto sofrimento animal, as pessoas no mercado, elas querem um produto que atenda a expectativa que elas têm de sabor, e que seja barato. Acabou. A hora que a carne celular atender isso, a hora que ela se transformar em um preço mais baixo do que a carne convencional, a gente vai ter uma mudança, eu espero, de uma magnitude bem grande. Imagino, porque a gente estava conversando um pouquinho antes, e elas já estão fazendo, o pessoal aqui já está trabalhando pra caramba, não pensa que é, não é que nem o pessoal do Begui Flix, que nem a Larissa, o Ivan, o pessoal que não faz nada, não, não, o pessoal trabalha aqui. Vocês já fizeram algumas pesquisas em relação a como seria a aceitação, não do vegano e vegetariano, mas daquele que come carne, faz churrasco e tal, e qual foi, quais foram os números, assim, preliminares dessa pesquisa que vocês fizeram? Bom, essa pesquisa, na verdade, ela foi feita por uma aluna de iniciação científica, chamada Júlia Valente, e a gente está dando continuidade com essa pesquisa, estamos finalizando pra poder publicá-la em revista, então, ela seria uma pesquisa pioneira aqui pro Brasil, e é pra ver a aceitação do consumidor perante a carne celular. Então, eu acredito que a professora Carla pode passar pra vocês os dados certinho, porque ela tem que estar... Ela tem melhor, então vai, vai lá, Carla. É, na verdade, é modéstia, porque a Marina sabe mais sobre isso do que eu. Eu vou até dizer o seguinte, quem me respondeu em off foi a Marina, mas ela passou pra Carla. É, foi o Charlo. Mas o que a gente percebeu, com muita felicidade até, é que a aceitação da carne celular pelo público brasileiro, nós estudamos especificamente Joinville, a sociedade Joinville, a população Joinville. Que come carne pra caramba. E a gente pegou a maior cidade do estado de Santa Catarina e a maior cidade do estado do Paraná, que é Curitiba, pra poder até ver se são parecidas as percepções ou não, e não são, interessantes, tem diferenças. Imagina se a gente estudar o Brasil inteiro, que é tão grande, culturalmente tão diverso, né? Mas, no geral, a gente teve aí mais de 60, acho que 63%, né, Camarinha? 66,7%. Viu? Ela sabia, eu falei que ela sabia. De pessoas dizendo que sim, comeriam carne produzida em laboratório, então uma parte desse porcentual diz que sim, sem nenhum condicionante, uma outra parte diz que sim, desde que seja saudável, né, que tenha um bom preço, então com alguns condicionantes, mas esse porcentual de aceitação é realmente espetacular. Isso num momento em que a maioria nem conhecia, elas tinham que explicar do que se trata, tá daí que eu não pergunto. Não, eu imagino que, imagina, a gente coloca isso no mercado, e você tem mais da metade da população consumindo, a outra metade já não vai ter aquela preocupação, pô, todo mundo tá consumindo. Porque eu acho que quando você só pergunta isoladamente, sem a pessoa saber, a tendência, né, a tendência de repente você de primeira, você fala, não, peraí, deixa eu pensar. Mas, no caso, nem foi tanto assim. E ela no mercado, imagino que seja maior ainda. E aí vem outra questão. A gente falou da aceitação, tal, do consumidor. E a questão do mercado brasileiro, que é, né, a gente vê o Brasil encher o peito para dizer que exporta carne de todo tipo de animal para o mundo inteiro, tal. Como é que fica isso daqui, por exemplo, Carla e Marina, daqui 30, 40, 50 anos, se o Brasil continuar a investir nesse processo apenas e, de repente, não abrir o olho para essa novidade, que aqui no Brasil, como você falou, está começando e tudo mais, tem países que você comentou que tem criança levando, explica isso, eu não vou nem falar, não consigo nem falar sobre isso. Então, são duas perguntas que eu fiz, né, a primeira é a questão de como o mercado interno brasileiro, não de consumidores, mas a cadeia produtiva, como vai enxergar, e se ela vai entender rapidamente que isso é algo sem volta, tipo, ela tem que se adaptar, tem que entrar nisso, e lá fora, como é que está isso já, nessa questão que você me contou de algumas crianças que... Eu respondo a primeira parte, se você respondeu. Vai lá. Tá, então, assim... Elas combinam aqui, o negócio é tímido mesmo, organizado. Organizado. Na verdade, do ponto de vista, assim, bem pragmático, né, sem pensar em todas as questões éticas que nos motivam, né, mas olhando pragmaticamente, o Brasil se orgulha em dizer que é um dos maiores produtores, um dos maiores exportadores das carnes A, B, C, né. Se essa tendência de resistência que a gente percebe, se mantiver, isso não é nem inteligente, nem para essa própria área, não é. Porque, mundialmente, a cara e o celular estão se desenvolvendo. E se nós não trouxermos essas habilidades, não fomos participantes, óbvio que nós vamos perder o mercado, né. Porque é uma tendência também... Se for fazer uma pesquisa lá fora, provavelmente o pessoal também vai dizer, como disseram em Joinville, em Curitiba, que também consumiriam esse laboratório. Sim, em alguns países a aceitação é menor, né. Mas, assim, imagine, a gente está falando de um mercado financeiro que trabalha com um ponto porcentual, dois. Então não precisa ser 60%. Sim. 10% que migre, o país já sente economicamente. Então, assim, eu acho muito interessante isso, se a gente, de novo, pensar nos animais, é muito interessante que a gente use esse argumento econômico para mostrar que não é nem inteligente do ponto de vista econômico ou a gente se manter longe de uma nova tecnologia que vai, que vem e que quem a detiver vai ter uma vantagem econômica, obviamente. Com certeza. Então a gente vai ficar depois chorando. De novo, deixar o trem passar de várias oportunidades. O que não é bom, né, porque a gente precisa desenvolver o nosso país também. Então, casar o desenvolvimento do país com uma proteína alternativa que não causa sofrimento animal e quase que bom demais pela gente acreditar, né? Mas tá aí. Então agora a Marina responde a segunda parte. O que acontece que vocês comentaram comigo que tem países que... Estão desenvolvendo essa tecnologia e mandando ela para alunos de ensino médio. Então no Japão saiu uma notícia, acho que faz... Repete, o pessoal não entendeu direito. O que é isso? Eu não sabia disso. Diga lá, diga lá. É porque assim, cara, para você conseguir produzir a carne celular, uma das etapas é que seja feita num bioprocessador. Então seria uma máquina, né, que a gente tem tal qual para outros tipos de escala... De... Ai... Tudo bem. Outros tipos de... Ah, estragou a... Estragou a... Estragou a... Então, claro que tem toda a questão da educação, né, do Japão ser muito avançada, a tecnologia deles já conseguir atingir isso e eles também terem uma abertura maior para esse tipo de tecnologia, né? Então, mas isso já é muito pioneiro da parte deles e a gente começa a ficar com a pulga três orelha, né? O que será que... Como é que será que a gente vai conseguir agir em relação a esses outros países, né? E o quanto eles já estão na frente, né? Exato. Para estar num patamar desse, né? E como a professora Carla falou, se a gente tiver essa resistência, a gente vai perceber que, bom, isso já está acontecendo, outros países já estão avançados nessa pesquisa, já estão pesquisando mais a fundo o porquê do consumidor não estar querendo consumir essa carne e tentando aí conseguir ver quais são as outras opções que teria, por exemplo, de nome, porque, como a gente falou, existem vários nomes, então dependendo do nome que você coloca no mercado, a apresentação é melhor, o tipo de apresentação que as pessoas vão querer. Então, eles já estão muito avançados e aqui no Brasil a gente ainda precisa adquirir mais conhecimento, adquirir o laboratório, né, professora? E então, depois que isso acontecer, o que a gente vem pesquisando é que a nossa cadeia produtiva, ela vai mudar, né? Então, eu sou mestranda aqui do laboratório e além da professora Carla ser minha orientadora, eu tenho um co-orientador que trabalha na escola de administração da UFPR, chamado Germano Reis, e ele trabalha justamente com essa parte da mudança da cadeia global da carne, que a carne celular poderia modificar. Então, a gente começa a perceber pelos estudos que essa modificação, ela vai ser, lógico, muito positiva para os animais, mas a gente precisa entender que a gente vai estar transformando a sociedade. Então, a gente precisa de recursos educacionais para a gente conseguir transformar daí as primeiras etapas da cadeia global, que seriam os produtores rurais, por exemplo, para eles conseguirem ter esse conhecimento e participarem também dessa nova, desse novo nicho. Ótimo, Aina. Eu acho ótimo isso, porque essa é uma das coisas que eu mais falo. E aqui eu estou falando para o movimento vegano, que existe uma tendência da gente enxergar eles, quem produz carne e tal, como os inimigos. E seria muito melhor a gente tentar trazê-los para uma nova forma de produzir e tudo mais, que seja produto de origem vegetal ou que seja, de repente, uma produção de carne de laboratório, celular, ou seja, a gente pode sim, e se a gente pensa numa mudança, e aí eu estou falando mesmo do movimento vegano, se a gente pensa que nós queremos construir um mundo onde as pessoas abracem o veganismo, não dá para excluir alguns. Não dá para ter gente de fora, e não são alguns, são muitos. Então a gente precisa, assim, eu acho muito legal isso, pensar em formas, não de falar, ah, vocês estão ferrados para acabar o mercado de vocês. Não. A gente vai ajudar vocês a modificar esse modelo e vocês virem para essa nova forma que onde o animal não seja um produto, não seja um objeto, que hoje, infelizmente, é o que acontece na nossa estrutura social. Muito legal isso que você falou, mãe. Então, e até mesmo eu tenho trabalhado dando algumas palestras e explicando sobre essa nova área de pesquisa para os nossos colegas profissionais veterinários, zootecnistas, e com eles mesmo a gente vê essa resistência, porque muitas pessoas pensam que vão perder o emprego, perder essa área da produção animal de trabalho. Então, eu falei para eles ontem, que eu dei uma aula, e eu comentei com eles daquela frase que todo mundo conhece, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, é isso que vai acontecer com a gente. A gente tem que conseguir entender que isso é uma questão transformadora de cadeia social, de política, de economia, mas principalmente em relação aos animais, né? Isso vai trazer... É, vai ser muito positivo. Total. E agora uma pergunta, que isso muita gente tem dúvida. Como se coleta, né? Ah, você precisa de uma célula inicial, aí eu não sei exatamente, tecnicamente, vocês me ajudem, se eu falar besteira, vocês me corrigem. Mas precisa ter um ponto de partida. Então, minha pergunta se divide em duas. Primeiro, agora, como que isso funciona, e depois disso desenvolvido e tudo mais, vai ser necessário ficar coletando? Ficar coletando, e vai lá e passa, e pega mais, pega mais célula, ou não, a gente vai chegar num ponto em que você, simplesmente dentro do laboratório, você faz com que aquelas células se reproduzam, a ponto de não precisar ficar coletando, e ir atrás de animais. É claro que, se a gente vai fazer cultivo celular, a ideia é que as células se multipliquem in vitro, então, assim, isso pode acontecer de duas maneiras, né? Ou bioreatores enormes, que vão ser muito parecidos com fermentadores de cerveja, né? Ih, vai ter pessoas, vai ter gente, vai adorar isso. É, vai combinar. Imagina a carne com gosto, já teve gente que adorou. Ou pequenos reatores, pequenas estufas, que seria até uma forma distributiva, onde as pessoas poderiam produzir, isso na sua casa, em cima do seu balcão, põe lá no starter, ah, vou comer peixe hoje. Pode rolar isso mesmo? Pode, tem até foco em livro e texto já disso, tá? Essa é a ideia, né, gente? Lógico. Sim, sim, a gente tá falando um pouquinho. Você quer criar células, você tem que ter célula, certo? Então, assim, precisa de uma célula animal. Aí, a partir disso, tem várias questões que a gente pode abordar. Primeiro, não necessariamente pra obtenção de uma célula animal, você precisa de um procedimento invasivo. Muito provavelmente, no início, vai ser uma biópsia, sim, que é uma agulhada, tá? Provavelmente, muitas pesquisas vão ser feitas assim ainda, mas eu não sei se isso significa que pra sempre você vai ter que ter os animais constantemente sendo biopsiados pra se fazer o início da cultura. Muito mais provavelmente, a gente vai ter bancos de células, onde células-mães são uma espécie de matrizes que são reproduzidas e são mantidas pra ir tirando e fazendo toneladas de carne em outro lugar. Você volta nas células-matrizes e assim você vai, né? Eu acho que tem mais nexo até isso, né? Com certeza, como organização de cadeia, né? Mas não significa que com isso a gente não pode dizer ah, vamos chegar num momento que é totalmente independente do animal. Não. Mas a própria coleta da célula nos animais ou mesmo no ser humano é o que me vem à cabeça um exemplo lindíssimo de trabalho sobre a fisiologia, o funcionamento do autismo, onde os pesquisadores tiveram uma ideia brilhante ao invés de ficar estudando autismo, induzindo rato a ter autismo pra poder entender um mecanismo que já não é o mesmo porque tá... Totalmente. Esse projeto que é um projeto com participação da USP da professora Patrícia Beltrão da USP eles apelidaram até de fala do dente porque o que eles fizeram foi solicitar tem várias instituições no mundo inteiro aos pais que no momento em que a criança perder acidente de leite esse dente de leite fosse enviado para os laboratórios. E eles fizeram um banco de neurônios viáveis das crianças umas com autismo outras normais sem autismo e aí eles cresceram esses neurônios em vitro e tem várias publicações em revistas concentradíssimas do que hoje a gente sabe sobre como é o autismo você sabe mais eu acho por exemplo eles descobriram que o defeito não está no neurônio mas sim no astrócito que é a célula que alimenta o neurônio então assim é um trabalho lindo que legal que deu para falar desse trabalho mas que é um exemplo de coleta de uma célula muito específica porque antes de eu conhecer esse projeto alguém perguntou como é que você vai fazer um trabalho de pesquisa com neurônios humanos de crianças você fica pensando você não vai coletar neurônio como é que você vai coletar neurônios eles descobriram eles coletaram neurônios de uma forma extremamente elegante linda então assim a gente vai evoluir muito ainda sabe é uma área difícil de falar porque eu acho que a gente não pode se limitar ao que é feito hoje porque o que é feito hoje é um embrião se a gente for comparar sei lá eu com a indústria do carro a gente ainda está vendo como é que a roda funciona aliás a indústria do carro foi a libertação dos cavalos sim então é um paralelo interessante sim porque no final do século XIX todo o transporte era feito por cavalo e aí tinha descanso tinha aquilo não o ser humano é muito pragmático vamos embora e aí quem libertou que se diminuiu estrondosamente o sofrimento de cavalo foi em infância tanto é que o motor é medido a força dele em cavalo de força ainda falando sobre coleta Marina saiu no fantástico até sobre aquela que foi coletado de uma pena e que pelo jeito acho que esse ano ainda já vai estar no mercado um nugget e tal como é que foi isso explica um pouco melhor porque a gente sabe aqui no Vangflix a gente fala muito mais do fantástico muito mais informação precisão aprender então esse processo como que é exatamente por que é estranho você pegar uma pena e falar que vai fazer um nugget pois é esse vídeo na verdade ele é bem conhecido ele foi feito por uma empresa uma startup chamada Just essa Just é uma empresa legal de comentar também que eles tem uma pegada de plant-based que também para os vegetarianos e veganos que estão assistindo é uma outra inovação na tecnologia nossa e eles mostraram que através de uma pena eles conseguiriam captar a célula progenitora de outras células que se multiplicariam e conseguiriam transformar em carne em pedaços de tecido muscular tal qual seria a carne e como a professora falou a gente pode comentar que primeiramente lógico é muito mais fácil a gente fazer tecido muscular como carne moída mas isso ao longo do tempo a gente vê que hoje já existem empresas startups também que estão começando a fazer tecido 3D então eles conseguem fazer pedaços pequenos de bife então essa tecnologia está estourando e cada ano a gente cada dia na verdade a gente recebe várias informações novas e blogs comentando e muitas startups começando então é um mercado muito enriquecedor assim para a tecnologia e quais são os 3 5 países que mais estão avançados hoje nisso? tirando o Brasil que aqui no NAB está avançadíssimo bom eu acho que em primeiro lugar a concentração das startups começou nos Estados Unidos a gente tem algumas empresas que são da Europa algumas empresas que são do Oriente Médio tem algumas que são do Canadá também tem na Austrália então mas o principal foco são os Estados Unidos com certeza tanto que no ano passado a gente teve a oportunidade de ver um congresso né professor um evento a gente acompanhou online de uma de uma ONG chamada Good Food Institute e eles trabalham aliás Gustavo um abraço de GFI de novo eu estou falando da GFI Gustavo vai mandar royalties tanto que eu falo de vocês aí abraço ele é nosso conhecido também a gente tem entrado em contato com eles para também a gente transitar em todas essas tecnologias e a gente conseguir construir melhores artigos e melhores publicações e conseguir também atingir um consumidor com certeza que esse é o nosso principal um dos principais desafios para esse tipo de tecnologia nova mas então eu acredito que o foco seja os Estados Unidos mas a gente tem já espalhados em lugares por exemplo uma questão que é bem importante e que o meu coordenador sempre salienta é que a gente tem algumas startups muito reconhecidas e com uma tecnologia super avançada não só no Japão que foi aquela que eu comentei anteriormente mas também em Israel e também na Holanda então na Holanda na verdade foi que se produziu o primeiro hambúrguer feito com carne celular né então ele foi que era baratinho né super baratinho 30 mil dólares quanto está o dólar hoje bastante um pouquinho bastante mas então considerando essa empresa que começou essa startup esse grupo de pesquisa que em 2013 conseguiu o primeiro hambúrguer por mais de 300 mil dólares e hoje essa empresa israelita conseguiu esse pedaço de bife por 50 dólares qual que era o tamanho desse pedaço era pequeno era tipo um pedaço como se você tivesse cortado na menor era um pedaço fino como se fosse um bife com uma espessura fina e também ele não era muito grande era tipo de um cortezinho de um bifezinho porque tem que começar de outro lugar então é muito experimental ainda mas o que é legal é que eles conseguiram essa estrutura 3D porque até então é muito difícil você conseguir essa modificação em laboratório então você precisa de alguma em uma das etapas do processamento você precisa que a célula ela tenha aderência em algum tecido então tal qual o nosso tecido conjuntivo que consegue estruturar a célula para que ela fique com essa textura 3D então eles conseguiram isso por meio de um laboratório eles conseguiram de uma maneira que não fosse tão cara porque é isso por causa disso que eles conseguiram na verdade baratear esse produto então isso faz com que a gente pense que está chegando lá está chegando o preço que a gente precisa para quem entra no mercado sim, isso vai chegar e é um processo normal de desenvolvimento e tudo mais agora vamos falar de questão debate de movimento veganaiada já vão se preparando para comentar o que vocês acham o que vocês têm em mente mas vamos lá carne e marina claro que essa carne tem um objetivo muito claro que é a pessoa que come carne e tudo mais porque é o vegano vegetariano já não tem esse costume e tal mas pode ser que alguns veganos alguns vegetarianos que pararam por conta dos animais e não por conta de saúde ou outras questões por conta dos animais se sinta tranquilo de repente falar eu vou comer e tal e eu acho a gente estava até comentando isso no início eu acho que como é algo novo e a gente vai se criar um contexto novo com isso ainda se tem dúvidas quanto ao fato de se um vegano comer é vegano se não é como é que vocês veem isso vai dar para dizer lá na frente que eu digo lá na frente depois que uma pessoa está comendo algo um bife de animal que não veio de animal e é vegano o que vocês acham aqui sem regra de estar certo ou errado porque como eu falei é um contexto novo eu acho que vai se criar uma situação nova está se criando e aí as pessoas vão debater uma vez eu até brinquei que a gente vai ter o vegano que come carne e o vegetariano que é o ovo lácteo vegetariano que o vegano gosta de falar pô você só é o ovo lácteo e não sei o que e tal e ele não comendo vocês acham que isso pode acontecer aqui é aquela hora de pensar e o que vocês acham quantas horas a gente tem isso é comentário a Natália aliás com a Natália eu já falei várias vezes com isso a gente nunca chega num acordo não pense não mas e isso e aquilo é exatamente o que eu falei tem tantas novidades que às vezes a gente nem parou para pensar no contexto que fica difícil de cravar mas o que vocês acham pelo que vocês estão trabalhando não precisa cravar mas só falar olha você já pensou isso aqui estou vendo que eu não vou tirar nada delas aqui mas vamos lá vamos lá na verdade eu gostaria de falar tanta coisa começando por onde eu começo primeiro assim eu sou uma pessoa que acha que é muito benéfica quando tem controvérsia quando tem discórdia porque é aí que reside possibilidade de avanço para a gente se a gente está em paz a gente vai continuar fazendo tudo exatamente do jeito que a gente sempre fez então a gente está paralisado de certa forma então eu acho que essa essa dissonância esse desconforto ele é positivo para a gente repensar as nossas próprias certezas certeza é um negócio perigosíssimo eu gosto de uma de uma frase que é assim quando você encontra todas as respostas o mundo muda as perguntas é você pode saber você não tinha tudo antes você fala agora eu já sei tudo aí o mundo ou a vida vem e fala não, mas as perguntas não são mais essas eu vou fazer outras perguntas eu sei mas é por causa de ideia eu vou me permitir assim responder rapidamente a tua pergunta e trazer uma outra coisa que eu quero dizer opa, vai lá então assim eu sou uma pessoa eu acho que com pouca capacidade de definir se é vegano ou não eu me sinto ainda muito assim uma estudiosa disso mais do que uma profunda conhecedora eu gostaria que pudesse ter a adesão mas eu acho que usando o raciocínio não me parece que seja um produto vegano que possa ser algum dia considerado vegano porque é um produto de origem animal mesmo que essa origem se tolhe longínqua então assim eu tenho dúvidas mas eu imagino que haja uma coerência no raciocínio quando se diz não, é carne é porque é carne é carne é produzida de uma outra forma mas é carne aí a outra coisa que eu queria aproveitar para colocar assim do ponto de vista do nosso trabalho da motivação que o Lameia tem não faz muita diferença sabe porque a gente está preocupado aqui com e eu sempre falo isso para os meus alunos onde tem animal a gente tem que estar então a gente está com os animais de produção a gente está no batedouro a gente está porque os animais eles estão passando por isso eles vão continuar passando por isso e quando tiver mesmo que um pequeno segmento da sociedade fazendo isso então assim claro que a gente questiona também a ética de se fazer isso mas a gente também se sente na obrigação de estar com os animais então para nós para mim pelo menos pessoalmente o que importa é existe uma forma de dar uma alternativa para as pessoas que fazem questão de comer carne que deixa os animais de fora isso é maravilhoso então eu vou te fazer uma pergunta nessa provocação o conceito de veganismo é evitar ao máximo dentro do possível e do praticável a exploração animal o uso do animal o que vai ser realizado tem exploração tem uso animal olha é numa escala tão desproporcional que eu acho que assim se comparar com a carne depende do referencial exato tem praticamente nenhuma exploração animal porque vai chegar o momento em que a gente vai ter matrizes celulares prontas para uso e então esse desacoplamento da carne com o animal ele é crescente nessa proposta né porque eu digo isso porque e aí falando mesmo não falando sobre veganismo em si do que é o que não é mas sobre aquilo que faz com que a gente se questione pergunte e faça esse tipo de provocação porque se a gente pensar tem muita gente fala pra mim que um alface orgânico não é vegano porque usa um adubo animal aí a gente fala não é na medida do possível e do praticado o alface que não é orgânico foi utilizado lá o agrotóxico que foi testado em animal então não é também vegano eu digo será que essa carne estaria mais ou menos no mesmo nível assim de distanciamento daquilo que a gente talvez se a gente pensasse se eu pensei agora dá a impressão que você é mais longe ainda porque o agrotóxico é em cima o teste do animal e vai lá ou então o adubo você pega na hora a questão do animal tá mas você não pode esquecer que pra alimentar células a gente vai criar planta vai fazer agritura é geral lógico você tem que produzir substâncias para a loja a gente continua nesse contexto é o que eu acho de fundamental isso na verdade pra quem está preocupado com o sofrimento animal eu nunca vi uma notícia com potencial tão grande tão grande independente do carimbo que vem a carne muito bacana isso porque as vezes a gente fica pensando no carimbo e esquece o contexto do que ele vai trazer de novo e você Marina ficou quietinha hein Marina nesse barco eu mais provoquei eu mais provoquei aqui porque realmente eu tenho dúvidas também em relação a isso mas eu sempre digo que se eu vejo um vegano porque eu não tenho vontade mais de comer muito tempo não come então você acaba não tendo mas se eu vejo um vegano comendo eu não vou falar pô o cara não é vegano porque comem aquela carne já não é muito do meu feitio esse tipo de coisa mas eu digo eu acho que os animais perdem tanto quando a proteção animal acha espaço pra gastar energia entre si sabe de falar isso você fez isso você fez aquilo uma questão tão mais forte né muito legal vai lá Marina roubei não eu acho que eu tenho acredito que é a mesma opinião que a professora Carla eu acredito que independente da pessoa ser vegetariana ou vegana e ela querer ou não consumir esse produto o importante é que esse produto venha como uma alternativa a quem consome carne então porque a grande frente vegetarianista e veganista é pra gente conseguir diminuir o sofrimento como a professora falou então isso é o que garante então a gente tem que erguer forças pra conseguir esse produto logo no mercado pra gente ter uma alternativa e demonstrar que sim é um produto com tão boa qualidade nutricional com as mesmas características sensitivas da carne então pra convencer o consumidor a realmente mudar pra esses novos hábitos né porque a gente tem até uma frente chamada flexitarianos não sei se você já ouviu falar sim então o movimento vegano tem uma parte que não suporta esse termo mas é um termo que existe são pessoas tem gente que fala que nem existe esse termo mas como não existe se a gente tá falando dele mas eu digo não isso não existe e tal mas são as pessoas que reduzem de repente você tá assistindo aí a pessoa que reduz conscientemente mas não deixa de consumir produtos de origem animal então esse termo por mais que enfim tenha né uma um preconceito um debate ele é muito utilizado até nos artigos científicos né que a gente vê todas as opções de pessoas que ou consomem carne ou não consomem enfim né e os flexitarianos a gente vê que eles têm contribuído muito pra que a carne celular seja colocada no mercado então porque tem todas as questões tanto em relação a ética e bem-estar animal quanto o meio ambiente quanto saúde então eles têm essa preferência e por que não apresentar esse produto pra um consumidor assíduo de carne que tenha sete dias então eu acho que o movimento por mais que a pessoa não queira consumir o importante é que a gente lute pra que isso não exista mais então pra que isso consiga ser colocado de outra forma no mercado e é pra isso que vem a nossa pesquisa pra que esse modelo aí fique só nos livros de histórias né e que entre o novo e que venha a novidade o céu é o limite o céu é o limite bom agora a gente já falou um pouco de filosofia na verdade a gente só provocou né vocês eu quero que vocês falem aí e comentem pra gente trocar uma ideia sobre isso questão nutricional ah mas essa carne vai ficar com menos proteína essa carne vai ter substância que não tem na outra ou o inverso vai acontecer isso ou vai ser a mesma carne com menos proteína não porque o porcentual de proteína da carne é o porcentual de proteína na célula e a célula vai ser uma célula muscular exatamente igual a do boi se for carne bovina né a sei lá qualquer animal que você queira pensar inclusive dá pra fazer carne do que a gente quiser ou seja nutricionalmente vai ser a mesma coisa do ponto de vista do porcentual proteico né aí existem umas pesquisas novas que estão tentando pensar em criar células também por exemplo de tecido adiposo de poças pra já sair a carne com a gordura também então isso é tudo ainda muito louco a gente tá aprendendo mas o potencial nutritivo do ponto de vista de principalmente perfil de aminoácidos que é o grande trunfo que se fala da carne é o mesmo é o mesmo agora claro é uma carne cultivada você pode cultivar do jeito que você quiser você cultiva do jeito que você quiser você vai ter que ter fatores de crescimento pra células crescerem você vai ter que ter toda uma estrutura no meio de cultura pra essa célula crescer então as pessoas pensam assim ai mas isso aí é artificial né agora a carne convencional vai vai fala cara fala fala é um pacote bem artificial né hoje em dia então assim a gente tem um frango dá um exemplo isso isso que eu ia pedir a gente tem um frango onde o pintinho nasce com cerca de 50 gramas em 42 dias ele tem 2,5 kg né então assim dizer ai sabe aquela discussão o frango tem hormônio não vocês são leigos o frango não tem hormônio tá todo mundo falando coisa errada na minha opinião porque o profissional que quer explicar que o leigo tá errado dizendo que o frango tem hormônio na verdade o que você quer dizer é hormônio injetado né não tem hormônio injetado mas o perfil hormonal que esse pintinho tem quando ele nasce não tem nada de natural nada a natureza nunca iria criar cara eu falava eu já falei isso tantas vezes e nunca ouvi ninguém concordar comigo eu concordo obrigado mas eu falava isso mas sabe aqueles de pensamento pô eles crescem tanto e o que faz crescer não é o hormônio que ajuda então não precisa injetar hormônio nesses bichos eles já tem muito pra poder crescer acho que é exatamente isso finalmente alguém entende nesse mundo o processo que levou a esse animal a esse frango a esse boi ele é chamado tecnicamente de seleção artificial é gente mexendo nos pais da próxima geração com muitas gerações acumuladas transformando o animal num animal que é artificial a natureza você acha que a natureza produziria o pânico? não e o frango que não consegue andar? é uma artificialidade que talvez seja menos percebida porque ela está atrelada aos processos reprodutivos e ao próprio desenvolvimento de uma população ela tem uma parte natural que dá essa sensação que dá uma sensação menos visível mas é um processo totalmente artificial que legal nossa ganhei o dia hoje nossa senhora eu sempre falava isso nunca entendia o dia eu acho que eu explicava mal era isso não é culpa do pessoal então eu até comento isso Carla que esse processo a gente pode dizer que não é de melhoramento é de pioramento da espécie se você pensar na espécie como ela fica ela fica muito pior tipo um frango com dois, três meses não conseguia andar direito uma vaca que não consegue abrir as pernas direito para andar para dar tanto leite quanto dá ou seja a gente piora o animal mas melhora para aquilo que a gente espera dele não é isso mas se a gente pensar na espécie em boa parte delas talvez tem outras situações que esteja sendo injusto mas em boa parte nesses casos que eu citei é um pioramento para ela para os animais não é? é em relação a questão do bem estar com certeza porque visando a posição do animal com o que seria o animal lá quando era criado na natureza por exemplo tem até um meme que a professora Carla comentou no outro dia de um lobo chegando perto dos humanos e pensando nossa vou me encostar vamos ver o que vai dar e de repente surge o pânime então olha só o que deu olha o que deu olha o que deu nós como médicos veterinários a gente sabe de toda a situação clínica que esses animais podem vir a passar por causa das transformações genéticas que a gente foi conformando então questão da respiração enfim então isso para todos todos os tipos de animais vai ser diferente e vai ser ruim mas como você falou o que está o problema é que realmente em consideração aos índices ou técnicos que se procura que se busca de produção em larga escala em tempo reduzido então é por isso que a gente acabou transformando o que é hoje e chamam de melhoramento genético porém é se for parar para pensar nas questões do próprio mal é um pioramento é um pioramento sabe por que chama melhoramento diga lá Carla eu gosto quando a Carla olha e fala você sabe vai lá Carla vai lá porque na verdade a gente é muito egoísta é chamado de melhoramento e isso é uma é uma terminologia que já surgiu há muitas décadas lá no início do na primeira metade do século XX mas é melhoramento porque melhora para quem se você gasta muito menos comida muito menos tempo para produzir o animal que você quer comer melhora para quem então assim eu acho que esse é um ponto importante da gente também sempre trazer nós somos ainda muito egoístas muito egoístas a gente acabou de ver o Supremo Tribunal Federal achar no século XXI que não tem problema você usar o animal em ritual religioso o que é assim de um egoísmo da nossa espécie incomensurável não tem como se explicar a não ser pelo fato de que nós somos muito egoístas e que a gente começa discutindo o animal porque esse questionamento do uso do animal no ritual religioso não depende da religião A, B ou C independente ele começou a ser criticado porque é uma causa de sofrimento animal e isso se perde no meio do caminho e a gente é tão egoísta que a gente começa a discutir se a gente é preconceituoso com a religião A, B ou C e esquece do animal é o referente ausente da cara lá o animal foi embora faz tempo coitado não está representado então assim quando a gente parar para refletir sobre esses termos e as palavras são muito importantes porque as palavras elas criam uma sensação e elas afetam a forma como a gente raciocina então assim achei muito interessante a tua pergunta então é usada até hoje é uma área de estudo imensa tem dinheiro público para pesquisa com o melhoramento animal mas assim será que é um melhoramento e assim o melhoramento animal que tem como base a genética tem muito para oferecer para bem-estar animal se a gente colocar objetivos de melhorar a qualidade dos animais de reduzir por exemplo problemas de saúde em cães que nós criamos você falou assim a gente gosta de pug eu vou gostar de correr cachorro mas é uma injustiça eles não tem culpa dessa é claro também acho assim eles nascem condenados a sofrerem esse tipo de males que já está dentro do DNA da espécie dele eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso egoísmo me relembro disso para mim mesma o tempo todo porque a gente às vezes quer defender nosso posto de vista o nome do grupo ao qual a gente se sente parte eu sou vegetariano falar que o Vegflix é o melhor canal eu sei não, mas eu falei brincando só mas é verdade cuidar para os animais não desaparecerem como eles não estão na roda da conversa para falar ei mas eu sou aqui acho que a gente tem que fazer esse papel bacana muito legal bom vocês mas também se for pensar nas questões de melhoramento para o ser humano o que seria melhor é justamente o que a gente falou desde o início que seria carne celular porque o Wilson Churchill já falava professora que em 1931 e essa é a frase que a gente usa como primeira parte de todas as nossas palestras e de todo o assunto gerado da carne celular que ele tinha ideia e ele comentou que como que daqui a 50 anos a gente conseguiria produzir somente o que a gente fosse consumir ou seja não o frango inteiro porém por que a gente não pega isso e transforma só em peito de frango ou então só em asa em coxa então isso zootecnicamente falando é o que a gente procura na produção animal a gente procura cortes carnes e isso se a gente a gente não né é é dá a impressão voa voa vocês entenderam né tá certo ela entrou no ambiente vamos lá entrou no ambiente é mas então médicos veterinários e zootecnistas eles buscam essa condição zootécnica de melhoramento de peito de cortes carnes então o peito de frango coxa asa então o Winston Churchill falava justamente isso que em 50 anos a gente conseguiria produzir esses um método alternativo que a gente conseguisse produzir esses produtos que seria o caso dessa carne celular nós estamos atrasados né ele falou que era 80 a década de 80 né tá devagar bom mas quando você começou já tinha passado o que quanto vocês formam quando eu me formei em 90 então então ó Churchill quem tava demorou pra nascer foi esse o problema demorou pra nascer ah imagine demorou pra nascer porque aí já bom então Carla Marina acho que a gente já falou aí uns 5 6 minutos talvez 7 falando bastante até a Vanessa que tá trabalhando aqui tá cansada de ouvir a gente falar Vanessa já estamos terminando tá então Marina Carla os últimos as últimas palavras as últimas meia horas aí pra vocês então deixa eu falar antes porque a orientadora é a que termina bom pessoal acredito que com esse vídeo vocês conheceram um pouco mais do que é a carne celular a carne artificial a carne vitro e eu peço que pra eu peço pra vocês que vocês pesquisem sempre esse conteúdo porque a gente já tem muita gente contra a gente precisa conseguir encontrar mais pesquisas mais gente ligada nesse assunto sabendo que existem muitas coisas boas por detrás da carne celular muito mais vantagens do que desvantagens principalmente em relação ao uso de animais né que a gente já discutiu isso tudo que vai ser bem reduzido então não deixem de pesquisar sempre o que vocês porque existe muita fake news e existem muitos haters então não deixem que isso apavore vocês é um assunto novo mas toda novidade dá pra gente buscar conhecimento sobre então por favor não deixem de fazer isso e bom um dos melhores projetos que vocês vão pesquisar vai sair daqui a um ano que é o nosso projeto uau vocês chamam a gente pra gente gravar pra gente saber quero ver mas aí vocês dizem o projeto já terá os resultados já teríamos resultados já teríamos resultados que legal justamente é uma pesquisa voltada toda a carne celular então fiquem atentos fiquem atentos Carla sua vez eu vou pegar um gancho na sua última fala foi boa ou foi ruim foi boa nossa foi maravilhosa você fez uma brincadeira dizendo que eu demorei pra ser viu viu isso aí é técnica isso é técnica uma pessoa se sentir feliz e elogiar a gente entendeu 100% de sucesso tá bom mas eu queria ressaltar que ninguém faz nada sozinho a gente precisa muito de união nós que pensamos em proteger os animais somos seguramente o lado mais frágil politicamente economicamente então nós precisamos trabalhar em conjunto pra que haja redução porque a quantidade de sofrimentos dos animais que estão envolvidos nos processos produtivos principalmente os intensivos é muito grande são vidas muito tristes então eu queria dizer que eu estou muito feliz de fazer esse programa te agradecer muito Ricardo Natália um prazer eu teria muito interesse em saber a opinião de vocês então digitem lá os comentários as perguntas as críticas que depois o Ricardo vai passar pra mim sim vão passar pra todos com certeza então eu queria agradecer e convidar a todos pra acompanharem se quiserem entrar em contato diretamente nós estamos aqui no Laboratório de Bem-Estar Animal da Universidade Federal do Paraná o site é labea.ufpr.br e a gente está à disposição tá bom? muito obrigada a gente que agradece mas eu agradeço de verdade acho que a Carla a gente já participou de alguns eventos juntos inclusive a gente assinou aquela a declaração animal de Curitiba com o Felipe Lou então já são alguns a Marina eu conheci hoje mas cara eu vou terminar com um gancho do que você falou você comentou sobre o egoísmo do ser humano então você que está assistindo aí para de ser egoísta compartilhe esse vídeo não é só pra você ficar sabendo isso compartilhe mostre pras pessoas porque realmente além de se ajudar o canal é um assunto super bacana e que está cheio de dúvidas cheio de perguntas e que eu acho que a Marina e a Carla ajudaram muito desculpa de chamar vocês só de Marina e Carla mas acho que ficou mais gostoso então é isso gente muito obrigado de novo para vocês parabéns eu espero que vocês tenham muito sucesso porque a gente vive para fazer com que os animais realmente tenham uma nova realidade que o ser humano tenha uma nova postura em relação a todos eles então obrigado sucesso e você já sabe né se inscreva aqui no nosso canal porque o Vegflix é o universo Veg em um só canal valeu e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto